Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Hoje o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita surpresa ao Congresso Nacional. O presidente foi fazer uma homenagem a quem passou a vida na TV divertindo os brasileiros. Vamos descobrir quem é. Para manter o diálogo com o Congresso dessa vez, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a bancada do Partido Novo para um café da manhã no Palácio do Planalto. Ainda durante o encontro, o presidente tomou uma decisão inusitada. Acompanhado por seguranças e pela bancada do partido, ele saiu do Palácio do Planalto e seguiu a pé até o Congresso Nacional. Sem falar com a imprensa, seguiu direto até o plenário da Câmara, onde acontecia uma sessão solene em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega. A chegada do presidente não estava prevista e o humorista disse estar emocionado. Não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha. Nunca imaginei na minha vida isso. O homem que leva alegria, juntamente com o seu pai, como levou no passado, por décadas para todos os lares do Brasil. Sem humor, sem alegria, não tem esse razão de viver. Então, muito obrigado ao seu trabalho e obrigado a Rodrigo Maia mais uma vez. O Ministério da Economia emitiu mais de 520 mil documentos de arrecadação de Receita Federal para pagamento das taxas anuais de ocupação de terrenos da União relativas a 2019. A estimativa de arrecadação para este ano é de 890 milhões de reais. O vencimento da primeira parcela ou cota única está previsto para 28 de junho. O pagamento total à vista terá desconto de 10%. Podem requerer a isenção da cobrança os responsáveis por imóvel da União que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. Os documentos podem ser impressos no site www.patrimoniodetodos.gov.br. E um sistema eletrônico que modernize e gerencia processos e documentos de maneira virtual com mais eficiência e redução de custos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto, assinou hoje acordo de continuidade de cooperação para utilização do sistema eletrônico de informação no governo federal por mais cinco anos. O sistema foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal e está em 88 órgãos federais. O programa já permitiu uma economia de cerca de 3 bilhões de reais para a União, estados e municípios. As facilidades que o uso do SEI proporciona são portabilidade, acesso remoto, acesso de usuários externos, controle de nível de acesso, tramitação em múltiplas unidades, controle de prazos e sistemas intuitivos. Então, isso que nós estamos utilizando aqui é uma prova de uma transformação digital, colocando em mídia algo que circulava no papel. O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. E a gente se encontra na próxima edição. Até lá! E a gente se encontra na próxima edição.